A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus E à medida que a aurora Avançava sobre a noite Muitas cores, luz intensa Foi fazendo a diferença Nessa triste vida atroz Será cego agora vejo Só a luz lavou meus olhos E me fez uma candeia Bem no alto colocada Portadora de sua glória E a luz brilhou No horizonte meu E fez esplandecer A luz que dá vida ao ser É Jesus Meu Senhor Nele estava a vida Era a luz dos homens Paz que venceu a guerra Dissipou as minhas trevas Jesus Jesus E a luz brilhou E a luz brilhou No horizonte meu E fez esplandecer A luz que dá vida ao ser Era Jesus Meu Senhor Meu Senhor Nele estava a vida Era a luz dos homens Paz que venceu a guerra Dissipou as minhas trevas Jesus E a luz brilhou E a luz brilhou E a luz brilhou E a luz brilhou